Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um coquetel delicioso com uma bebida que eu adoro, que é o Lillet. O Lillet é um aperitivo que chegou no Brasil em 2018, mas ele é produzido na França desde 1887. É o Lillet Blanc. O Lillet, ele é feito, ele é tão especial essa bebida, para vocês terem uma ideia, ele é feito no sul de Bordeaux, da região de Bordeaux, e ele é feito com 85% de vinho, de uvas, Grenache, Sauvignon Blanc e Semillon. Ainda leva especiarias, leva também licor de laranja, de três lugares diferentes aí do mundo, olha que legal. Laranjas doces do sul da Espanha, laranjas amargas do Haiti e as laranjas verdes de Marrocos. É um negócio bem chique. Além disso, ele leva um pouco de quinquina do Peru, que dá a ele uma nota um pouquinho de amargor, mas muito sutil. É uma bebida super aromática, com toque floral, aromas cítricos. Eu acho isso aqui maravilhoso, sensacional, de tomar ele puro, geladinho, só com uma casquinha de laranja. É um drink perfeito, ele é um aperitivo perfeito. A gente não pode chamar ele de vermute, ele é, portanto, um aperitivo. Tá bom? Então vamos à receita do nosso Lilê Vive. Primeiro você vai pegar aqui uma taça de vinho e vai colocar umas pedrinhas de gelo. E aí eu vou com 50 ml de Lilê. Nossa, só de abrir isso é muito perfumado. Tô sentindo daqui, ó. 50 ml. Agora, eu vou colocar aqui umas fatiazinhas de morango, umas lâminas de morango. Vou colocar uma fatiazinha de pepino. Esse é um coquetel, pra quem não sabe, que é divulgado pela própria marca, né? Esse Lilê Vive. E depois, a gente vai colocar agora a nossa água tônica. Um 100 a 120 ml de água tônica é o suficiente. Vou dar uma leve mexidinha aqui, ó. E agora, umas folhinhas de hortelã. Se você quiser colocar mais um moranguinho, eu cortei mais um aqui. Vamos colocar pra ficar bem bonito, tá? E é basicamente isso, pessoal. Tá aqui o nosso Lilê Vive. É um coquetel delicioso, ó. Super perfumado. Agora, então, enriqueci bastante os aromas desse coquetel, né? Porque dá pra sentir bastante o toque floral, frutado, cítrico, né? Da laranja. Muito gostoso. E pra quem não gosta de bebida muito forte, uma bebida mais delicada, mais leve, refrescante. Tem uma doçura, mas não é enjoativo. Então, ele vai fazer muito sucesso, eu tenho certeza. Saúde, pessoal! Deixa eu provar aqui, eu já falo pra vocês o que eu achei, né? Hum, delicioso! Saúde! Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí e, por favor, se inscreva no nosso canal também. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus